Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É possível, Renan, o cara ser gigante sem tomar testosterona anabolizante? Eu perguntei isso para o Leo Stronda que veio aqui, gente boníssima aliás. Sim, parceiraço. Ele falou, Rafa, tem limite. É, exatamente. Tem limite. É isso. Tipo assim, você consegue ficar bacana, mas se o teu foco é realmente ficar monstro, você tem que ter um empurrão. Você concorda com ele? Total. É igualzinho a pergunta do... O cara vai crescer? O magro vai construir um shape? Vai. Só que ele vai ser um campeão? Não. O cara pode ser grande sem tomar anabolizantes? Pode. Principalmente se ele tiver uma boa genética, se ele come muito, se o corpo dele absorve bem os nutrientes, ele vai ficar grande. Só que ele vai ficar do tamanho do Ronnie Coleman? Ele vai ficar do tamanho do Big Rummy? Não vai. Aí é uma divisão. Então até aqui é o limite. O cara pode ser um prodígio e passar, mas ele não vai chegar aqui. Porque aqui é outro nível. E o recurso ergogênico levou esses atletas nesse nível. Então não existe alguém que nasceu com a genética tão foda que chega aqui ainda. Sim. Não que eu vi nessa vida, velho. Ou nas vidas que eu nem estava nascido aqui. Porque tem muita história do bodybuilding lá para a década de 90, 80, 70, 60. Tem muita história. Tem muitos caras fodas. Que a gente olha hoje e fala como o cara era daquele tamanho naquela época. Sendo que hoje os caras lutam para chegar próximo. É muito louco isso. É que mudou muito. A farmacologia toda mudou. Droga mudou. Então você vê os caras campeão de fisiculturismo de 1982. Era um físico completamente diferente do cara de agora. Completamente diferente. Mas aí que está. Um Rony Coleman da vida. Poucos atletas hoje chegam na qualidade de shape que ele tinha. Mas também treinava que nem um cavalo. Muito treino. Não consegue caminhar hoje. Mas está tortão. Ele está destruído. Botava um agachamento com... Ah, ele já fez. Os caras falavam assim. Vamos fazer o agachamento. Aí o cara fazia com ele. O cara botava... Sei lá. 150 quilos. Aí o Rony Coleman falava... Eu vou botar uma casa. E botava uma casa. Ele fazia... É. Negócio brother. Tipo assim, todo o peso do mundo. Ele movia toneladas. Toneladas. E aí... E ele está com a coluna ferrada. Fez um monte de cirurgia. Estava de cadeira de roda. Só que você viu já a entrevista com ele? Foi no podcast do Rogan. Sim, vi. Você viu? Você viu a pergunta que ele fez? Qual? Se hoje você pudesse voltar no tempo, Rony Coleman. Você teria feito algo diferente? Você viu a resposta dele? Ele falou que não. Eu faria tudo igual, né? Ele falou assim. Não. Eu faria algo diferente. Eu faria uma repetição a mais. Você é louco, velho. Então o cara ama o negócio. Foda-se. É aquilo lá. Foda-se a consequência. O cara se entregou. Eu serei o melhor e é isso. E está no sangue. Está no amor. Aí, ok. Tipo... Se o cara não se arrepende, faça, mas... É isso, brother. Entrega a tua vida ao que vai te fazer feliz. É. Mas é isso. Se puder rolar o alerta para o cara. Olha, meu irmão. Dá para ser muito legal sem morrer. Isso. Porra, bom. Legal, né? Dá para ser legal sem morrer. Porra, depois você vai andar tranquilo. É. E hoje a gente mostra muito isso. Principalmente com os treinos, com técnicas, o uso do elástico em alguns equipamentos. Porque você aumenta, você não precisa colocar tanto peso. O elástico tem a força elástica. E quanto mais você estica, mais pressão, mais difícil fica. Então você vai ter uma tensão maior, só que com menos carga. Então tem muita coisa hoje que dá para você evoluir sem se lesionar. Teve alguma coisa, algum tratamento, alguma coisa que você tomou que não te fez bem? Você fala, puta, o efeito disso aqui é foda. É foda. Puta, isso aqui é muito pesado. Isso aqui eu não faço mais. Do tipo, te puxou demais? Tá, eu acho que não. Porque eu sou um cara meio cagão, Rafinha. Entendi. E isso foi algo muito bom. Porque isso eu agradeço muito a minha criação, meu pai, minha mãe. De sempre me encher o saco com as coisas. É aquilo, o pai não quer que o filho se fode, ele já sabe. E o filho vai fazer porque não, é legal, né? Normal. Vai pilhado, né? E antigamente eu ficava meio assim. Só que hoje eu agradeço total por isso. Porque com isso eu sempre tive o pé no chão. Eu sempre fui meio, pô, será que é bom? O que isso vai fazer? Eu sempre quis entender. Então o cara vinha, ó, Renan, você vai usar isso. Mas por quê? Hoje as pessoas não perguntam o motivo. O cara só usa. Rafinha, usa isso. O cara vai usar, pô, o Renan falou, é bom. Ainda mais se alguém deu pra ele, é um cara grande. É, é, é. Esse cara tá falando. Tá falando, eu vou fazer. Só que eu sempre fui assim, beleza. Eu peguei a informação. Aí eu vou lá. O que é? Pra que serve? Como funciona? O que isso vai me trazer de benefício e de malefício? Então eu sempre fui entendendo e grandes nomes, assim, de substâncias que eu já sabia que faziam mal, já me chegaram, já chegou pra mim dessa forma. Então eu nunca usei. Entendi. Então coisas que eu sei que são viciantes. O que, por exemplo? Potenai, por exemplo. O que que é isso? O que que é isso? Potenai, muitas coisas que fisiculturistas usam, atletas usam, marombeiros usam. Porque se eu falar só fisiculturista, vão falar, ah, tô falando que os atletas... Não, não, não. Os marombeiros usam, vem dos cavalos, né? E o potenai é um estimulante pra cavalo. É, então deixa o cavalo doido. E o que que descobriram? Que se o cara tomar e treinar, ele vai ter um gás. Então já chegou pra mim como uma coisa ruim. Chegou assim, Renan, isso aqui que a galera usa é tipo uma cocaína injetável. Você vai ficar loucão, vai treinar pra caralho, não vai sentir tanta dor. Então você vai melhorar seus treinos, não sei o quê. Só que olha como chegou pra mim. Então o negócio, uma cocaína injetável, um nome já forte. Já. Viciante. De cavalo. De cavalo. E que você nunca mais vai parar, porque cada vez você vai querer usar mais. Então eu agradeço que chegou assim pra mim. Você ia querer usar isso? Agradeço a péssima comunicação. É, é, é. Por exemplo, se eu falasse pra vocês, Rafinha, usa que é bom. Mas ele faz isso, isso, isso. Você ia querer usar? Eu não uso nem cerveja, Renan. Não, então, pelo amor de Deus. Então, como já veio pra mim como uma coisa ruim, eu nunca usei. Então eu não tive nada assim de compartilhar, de falar, pô, acho que não. E também porque os teus objetivos, eles são diferentes do cara que compete gigante, né? É. O cara que, provavelmente o cara que é da categoria que você falou do Arnold, que é o quê? O Classic, é isso? Não? É, o Classic é a que eu vou agora. Não, não. Como é que é a categoria do cara? O Body Build. Esse cara aí, ele tem que ter um up muito grande pra chegar do tamanho que ele chega, né? Sim, o que muda, Rafinha? Até a minha competição ser WBFF, que eu era modelo fitness, eu não precisava tanto da muscularidade, essa maturidade, densidade de você relar no músculo do cara e falar, mano, é uma pedra. O fitness, você pode ter aquele shape mais suave, definidão, bonito, sabe? Agora que eu vou pra Classic, eu preciso, estou construindo muito mais maturidade. Então só de olhar pra mim, um aspecto já muda. Tá. Muitas pessoas que convivem, a galera que me segue, tá vendo que você olha assim, ó, você já vai desenhar mais, uma vascularização maior. As pernas, se eu mostrar as pernas, você vai falar, caraca, sem treino ela tá cheia de vascularização, um corte já mais profundo. Por quê? O que muda? Eu tô usando mais coisa? Não. Eu tô trabalhando mais específico pra isso. Tá. Então meu treino é mais paulado ali, é mais... A gente faz uma divisão de treino que é mais pegado. Hoje, por exemplo, minha prioridade é dorsal, eu treino três vezes na semana dorsal. Sabe o que é treinar três vezes na semana na dorsal? Eu montei com balestrinha esse treino. É coisa... É paulada. Dorsal é um dos maiores treinos que tem. É muito fluxo sanguíneo que você gera. É muito gasto calórico. E a gente tá batendo, entende? Então o trabalho de um open é esse. É muito, muito treino. É muita comida. E a droga nem precisa ser muita, porque já vai responder. Mas o que é o teu treino? Me fala o seguinte, por exemplo, segunda-feira você treina o quê? É um grupo por dia que você treina? Isso, é aquilo. O meu treino não serve pra todos. Cada um tem que ver o ponto. Tá. Por exemplo, Rafinha, pô, tem um braço muito bom, mas precisa de ombro. Só de olhar aqui eu vejo que eu já farei um trabalho muito melhor de ombro pra você. Mas é um pouco da minha estrutura longilínea. Exato. Mas só de olhar a gente sabe. Então o que você vai ter que fazer? Treinar mais ombro. Então a gente vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, hoje minha maior prioridade é a dorsal. Então eu começo minha semana com o dorsal. Faço peitoral e tríceps. Pernas com ênfase na parte posterior e glúteo, que também é uma... Eu preciso melhorar. Aí eu treino de hoje, que é ombro e... Ah não, o dorsal de novo. Bem dorsal de novo. Aí ombro e bíceps. E aí dorsal com peito. Dorsal com peito? É, antagonista e... Porque assim, quando você trabalha dois músculos, que eles conversam, né? É um treino bem legal. O Arnold fazia um treino assim, de peito e costas. Peito e costas. Peito e costas. Esse é um dia que você fica duas horas na academia. Sim, uma hora e meia, duas. Tranquilo. Eu nunca passo de duas, na verdade. Dá quantos exercícios pra cada grupo? Normalmente quatro a três. Três, quatro por grupo, né? De quatro séries, assim? Três séries. Normalmente quatro séries. Isso aí. Ah, é tempo pra caralho, né? É tempo pra caralho. Ainda mais se é com peso e tal. Não, aí é destruído. É que é aquilo. Cada série a gente faz uma série de verdade. É que hoje a gente tem um conhecimento de treino muito grande, né, Rafinha? Então, ativação não é só na última. Não é só fazer a ultimazinha, aquela boa. Não. Todas são boas. Se não for todas. Se todas não forem boas, o que eu tô fazendo lá? Entende? Entendi. Só que o cara pra chegar nesse nível de treinamento, ele vai vivenciando aos poucos. Tem gente que já chega com essa garra, mas o cara ainda não tem aquela ativação. É uma conexão neuromuscular. Então, você tem que ter aquela conexão de onde você tá trabalhando, ter uma ativação específica. E só com o tempo, a pessoa vai pegando isso pra ter um resultado visível. E aí, você tem que ter uma ativação. E aí, você tem que ter uma ativação.